A Nazaré, bom, foi o primeiro choro que eu toquei, foi dele, né, foi o Odeon. Mas ele tem tanta coisa, ele tem umas valsas, aliás eu vou agora ver se aprendo. Principalmente uma bacana é que ele... Tem uma valsa dele assim. Isso, aqui. Essa frase já falou tudo, né? Tá vendo? Quer dizer, a Nazaré é um cara que não precisa nem tocar a música dele inteira, tem já duas, três frases, mas eu pretendo, eu acho um negócio extraordinário. Agora nós podemos, já que você falou, Anís, podemos fazer Odeon, né? A gente tem. Odeon, vamos fazer? É, acho que baixo um pouquinho aqui. Odeon, tá bom. Tá, vamos fazer? Odeon, tá bom. Odeon, tá bom. Odeon, tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Amém. 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 Na lembrada do rio, na beirada do olhar, cresce a flor que nasceu, sem ninguém atinar. Como fruto da terra, como beijo sempre vivo, vivo sempre a buscar. A estranha flor que carrego, na semente do amar. Na semente do amarelo, na vertente do meu mar, onde escondida cresce, essa flor que ninguém quer roubar. Na quebrada do rio, na beirada do olhar, cresce a flor que nasceu, sem ninguém atinar. Como fruto da terra, como beijo sempre vivo, vivo sempre a buscar. A estranha flor que carrego, na semente do amar. Na semente do amarelo, na vertente do meu mar, onde escondida cresce, essa flor que ninguém quer roubar. A estranha flor que carrego, na semente do amar. A estranha flor que carrego, na semente do amar. A estranha flor que carrego, na semente do amar. A estranha flor que carrego, na semente do amar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto